Então eu fiquei sabendo que até ali eu tava arrumando uma trollagem, entendeu? Tava falando com o irmão dela, ela quer fazer pãe e eu escutei, entendeu? Aí eu fiquei pensando, caralho, tô um suave, então eu vou meter uma logo primeiro, entendeu? Vou cair pra cima logo. Então, aí eu fiquei pensando aqui, eu falei, porra, porra, fiz que tô no beiro tomando banho e batendo uma poeta, tá ligado? E tipo, ela fica boladando que eu demoro pra caralho no banheiro, aí vem logo aqui reclamar. E eu peguei o celular dela, entendeu? Ela vai ficar procurando, Marcos. Então, rapidinho, tá ligado? Porque daqui a pouco ela vem. Então, porra, vou meter aqui, vou fingir que tô tomando banhozinho, pã, tá aí, só mata, né? Olha, deixei a porta aberta, rapaz, ela ia entrar e ia se assustar. Olha, deixa eu ver. Cadê meu telefone? Cadê meu telefone? Que merda é essa, Marcos? Tá em cima. Tá em sacanagem com a minha casa. Tô fazendo nada, não. Não, eu tô cega. Tá em sacanagem com a minha casa. Eu vou dentro de casa. Ficou visto. Tu precisa disso? Ficou visto. Você precisa disso? Ó, ó, ó. Tu tá me irritando. Calma, calma, que eu não fiz nada. Você tá daqui me aliviando. Tu tá me irritando. Você aliviando comigo dentro de casa, tira a mão de mim. Olha só. Bate o outro. Tu tá de sacanagem com a minha cara. Tu tá? Tu tá de sacanagem com a minha cara. Olha, que go... Não, é só uma pueta. Só uma pueta. De boa. Pueta. Ó, vou cair. Eu vou cair. Calma. Pueta. Pueta comigo dentro de casa. Tu não tem mulher, não. Eu tô. Tu não tem mulher, não. Eu tô pensando em você mesmo. Cadê meu telefone? Tá aí, tá aí. Tá por aí. Eu não tô achando graça na sua cara. Eu vou fazer um vídeo aqui. Você sabe que eu não gosto de parar quando eu tô dentro de casa. Tu sabe que eu não gosto. Amor, tô brincando. Eu tô achando graça na sua cara. Não, é só uma puentinha. É só uma puentinha. Põe? 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 Vamos aproveitar. Calma, calma. Põe? Pô, tá rolando aqui como? Caralho, velho. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Aqui, aqui, tá gravando. Baça a cara, pua. Baça a cara. Vai, vai. Joga-dila, joga-dila.